A cada passo é como expandir os limites. O carioca Marcos Lima nasceu com glaucoma congênito. Só enxergou um pouco na infância. E aos 5 anos de idade, perdeu totalmente a visão. Mas essa deficiência visual não impediu que Marcos desafiasse os próprios sentidos. É uma coisa completamente distante, não só porque eu sou cego, porque eu sou brasileiro, né? Aqui no Brasil a gente não tem neve, não tem esqui. Enfim, é uma ideia muito distante. Uma ideia distante parece ser uma limitação para quem vê somente com os olhos. Parecia muito fora do meu alcance. Eu não sabia o que esperar. Era uma coisa assim, eu fui completamente desconhecendo tudo. Quando eu cheguei lá, a gente foi numa lojinha de esqui. Aí ele me apresentou, ó, esse aqui é o esqui. Esse aqui é uma bota de esqui. Esse aqui são os bastões. Eu não conhecia. Acostumado a conhecer um mundo novo a cada dia, Marcos não se intimida. É curioso. Tenta a sua maneira superar os limites. E pelo fato de eu não enxergar, eu não conheço a posição. Todo mundo sabe, mais ou menos, qual é a posição do esquiador. Mesmo que nunca tenha esquiado, todo mundo já viu no videogame, já viu na televisão. É uma cultura visual. É nessa hora que todos os outros sentidos fazem a diferença. Aquele barulho do esqui que faz com a neve, quanto mais veloz, o barulho é mais legal, né? Tipo, eu fui aprendendo a conhecer aquilo. Eu não sabia, não fazia a menor ideia. Aquele barulho, você tá em cima do esqui, é muito estimulante. Você quando faz uma curva, o teu corpo cai pro lado, você sente o vento, sente o seu esqui afundar na neve e você se equilibrar. Tem que fazer todo o movimento, assim, é algo assim. Eu só pude saber como é que é porque eu fiz. Mas com uma ferramenta de inclusão social e de busca da cidadania, o esporte permite que ele explore todas as possibilidades corporais, livre-se da insegurança, do medo e da dependência causados pela ausência da visão. O que é que passa na televisão de deficiente? A única coisa que passa é esporte. Então é pelo esporte que a gente tem condição de mostrar que a gente é gente também. Também tem o viés da insegurança, de você, o que você faz no esporte, você faz na rua. Se você não tem medo de correr, você não tem medo na rua de andar mais rápido, você solta o corpo. Marcos pode iniciar a história do Brasil nos esportes paraolímpicos na América. Aos 25 anos, ele é mais um exemplo que deficientes não enxergam obstáculos. Para ser sincero, antes de ir para lá, eu pensava, gente, eu vou cair tanto que eu não vou ter a menor chance. Tipo, ser atleta paraolímpico era um sonho muito distante. Mas, depois que eu fiz, eu vi que é possível. Tem um caminho longo pela frente, eu acredito que eu posso ir. Tem Vancouver em 2010, é um sonho distante, porque além de aprender a esquiar, eu tenho que conseguir pontos no circuito internacional. Isso tudo depende de dinheiro, depende de investimento. Coisas que hoje a nossa associação não é capaz de fazer, mas a gente espera ajuda de empresários, enfim. Mas eu sonho mais que antes. Não que eu vá chegar lá em Vancouver e vá conseguir a medalha de ouro, mas em participar, em botar o nome do Brasil e que isso sirva de exemplo e de motivação, mais que de exemplo, de motivação para outros cegos, para outros deficientes fazerem e para as autoridades, para o comitê paraolímpico, para todo mundo acreditar que é possível. Esse é o meu objetivo. Como já dizia o poeta Fernando Pessoa, o homem é do tamanho do seu sonho.